O crime aconteceu na favela da Prainha, zona sul de Terezina. A vítima, identificada como Laércio Souza Nunes, de 22 anos, foi assassinado com várias facadas por Charles Rodrigues da Silva, de 34 anos. Segundo a polícia, os dois homens trabalhavam como flanelinha no centro administrativo. A vítima morreu na hora. O acusado foi preso pelos policiais do terceiro distrito quando tentava fugir. O acusado, que já tinha várias passagens pela polícia, foi transferido neste domingo para a casa de custódia.